A Europa reforça as estratégias para enfrentar a quarta vaga de Covid-19. Numa altura em que aumenta o número de doentes internados nos hospitais, vários países aceleram e alargam o plano de vacinação. Neste momento o tipo de doentes é bastante claro, são relativamente jovens. Tivemos recentemente um paciente de 30 anos e um de 40 hospitalizados na nossa unidade. E acima de tudo foram sempre doentes que não tinham sido vacinados. Temos a sensação de que a tempestade está a chegar e que dentro de alguns dias, algumas semanas, muitos pacientes serão hospitalizados de novo. A Itália tenta conter o aumento das infecções. As autoridades do aeroporto de Fiulmichino, em Roma, abrirão na terça-feira um ponto de vacinação rápida para os passageiros terem acesso à primeira ou à segunda dose. Para isso é preciso apenas mostrar o cartão de embarque. Ajudar aqueles que precisam, aqueles que não puderam marcar ou estar disponíveis no dia da vacinação. Por isso é bom para os passageiros, para os trabalhadores que não podem comparecer no dia da vacina e para quem quer ser vacinado. Estamos disponíveis para todos. Esta semana, o presidente do Comitê de Vacinação da Grécia anunciou que as crianças dos 12 aos 15 anos podem receber vacinas da Pfizer ou da Moderna. O presidente grego já disse que a inclusão de adolescentes no programa de vacinação vai ajudar os mais vulneráveis e contribuir para um ano escolar mais seguro. Também é o governo de vacina que تعere Jair, eu posso voltar os 20 aos 15 anos... e eu posso encontrar um ano escolar mais seguro. Então já nos vamos fazer um sprechen da声ia e vamos ter um alto grupo de澳 kneeIRO.